Fala, cambada! Eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordesinho. E hoje, meu camaradinha, vamos fazer uma receita que fica animal. É o medalhão de filé mignon suíno, mas antes, quero mandar um abraço para todos os colaboradores lá do Mercado Nosso Lar. O pessoal atende a gente super bem, toda vez fala com a gente, bate papo, todo mundo acompanha o canal, então um abração para vocês. E tudo que você acha que vai na receita, você encontra lá, vai lá, Mercado Nosso Lar, Rua do Sul-Americano 57, aqui no Parque Suburbano, Itapevi. Vacila que só trago de cabelo. Primeiro, então, dá uma olhadinha no que você vai precisar, que é coisa fácil, filho. E agora que você já viu, vamos pegar nosso filé mignon suíno, que eu já cortei em medalhões. Eu já temperei com um pouco de sal ou pimenta do reino, você tempera do jeito que você quiser. Vou pegar um beiquinho, ó, vou dar uma volta nele aqui. Deu a volta, pego um palito de churrasco, que eu cortei um pouco menor, e esse aqui fica um pirulitão de porco. Vou fazer isso com todos. Já enrolei todos os nossos medalhõezinhos com o nosso bacon, agora a gente vai lá para a panela, vamos fritar no óleo. Porque você poderia fazer no forno, poderia, ia ficar bom, ia, mas com óleo, poliviração, é melhor. Vamos lá, então, eu já mostro para vocês. Olha que belezinha. Vamos fazer a nossa viradola. Olha aí que belezinha. Você deixa até dourar o bacon. Olha que bonito. Cara, vamos terminar de fritar e vamos lá para a bancada, porque tem a finalização e vai ficar show. E é isso, cambado. Ó, nossos medalhões fritinhos com o bacon enrolado. Agora eu vou pegar a mostarda, que eu misturei com o mel. Você pode comprar pronto. Tem umas marcas prontas aí já. Quando você faz o seu gosto, você coloca a quantidade de mel que você gostar. Dá uma lamplecada para agregar um saborzinho, com ele quente ainda. E de novo, o tanto que você quiser. E agora, eu vou colocar num pratinho aqui, ó. Uma farofinha. E vamos experimentar, que eu estou salivando. Eu estou morrendo de fome. Então vamos lá. Vamos dar uma cortadinha. Ó, é isso, filho. A água de rila está rosada. Sim, está rosada. Carne e porco, com procedência, não tem problema de estar rosada. Chuchada na farinha, ó. E ó. Você é louco. Meu, animal. Você. Que gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Vem, Gordesila, que você não repete de ano. E ó. Vídeozinhos aqui. A gente demorou um tempo para fazer vídeo, mas vai voltar à normalidade. Segue lá. Tem vídeo antigo, vídeo novo de bebida de comida. Se não é inscrito ainda, se inscreve aqui na cabecinha do Gordesila. Se tudo der certo, semana que vem tem mais vídeo, filho. Comendo. 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 Comendo.